Nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre o período regencial. A aula passada a gente viu como aconteceu essa troca de poderes, o golpe da maioridade vai vir logo na frente, mas nesse vácuo que acontece quando Dom João VI sai do Brasil e deixa a colônia para voltar para sua metrópole, vai acontecer arranjamentos políticos e aí esses arranjamentos políticos vai trazer várias consequências para a gente. Quando Dom Pedro I, por exemplo, tem que renunciar seu trono a favor de seu filho de 5 anos, a gente vai ficar com uma região, um país, onde o seu chefe é uma criança de 5 anos. Então tem que organizar alguma coisa para comandar o país até essa criança conseguir comandá-lo. E aí cria-se então o período regencial através das regências. A saída de Dom Pedro I do governo imperial revelou grandes tensões, grandes instabilidades. Quem vai assumir o poder? Uma criança de 5 anos? Como é que vai ficar tudo isso? Por outro lado, esse mesmo evento serviu para que os brasileiros ganhassem mais espaço dentro da vida política do Brasil. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I, então, abdica o trono, renuncia o trono em favor de seu filho que tem 5 aninhos. Dom Pedro volta para a Europa, vai ser coroado lá em Portugal agora como Dom Pedro IV, e o Brasil passa a ser governado por um governo provisório até a maioridade do seu herdeiro. A Constituição de 1824, ela vai determinar que quem vai assumir o poder do país é uma regência trina, indicada pela Assembleia, onde 3 pessoas estarão no comando do país. Coisa que só vai acontecer enquanto o príncipe herdeiro for menor de idade. Quando ele conseguisse a sua maioridade, a regência trina estaria fora. Essa regência trina provisória, ela começou em abril de 1831 e tinha como seus representantes uma pessoa do exército, uma pessoa do partido restaurador e uma pessoa do partido moderador. Os dois partidos políticos da época eram os moderados, ou moderador, que também é chamado de chimangos, e os restauradores, que eram os caramurus. Os moderados, ou chimangos, não simpatizavam com o regime absolutista e eles queriam o apoio cada vez maior da aristocracia, principalmente da região centro-sul do país. Também não a concordavam com o absolutismo, defendiam o regime monárquico capaz de defender os interesses da elite agroexportadora do país. Esses chimangos, eles buscavam equilibrar, então, o aumento das funções do poder legislativo com uma autoridade monárquica que se mostrasse compromissada com as elites nacionais. Já os restauradores, eles eram os mais conservadores da época. Eram formados por comerciantes portugueses, por burocratas, militares, e eles queriam, sim, a volta do imperador D. Pedro I para o Brasil. Eles defendiam um regime monárquico fortemente centralizado e criticavam os demais partidos políticos que estavam se organizando aqui na época. Após a morte de D. Pedro I, houve uma fusão nesses dois partidos políticos e se formou um novo cenário dentro da política brasileira. Então, os exaltados, que são os farroupilhas ou jurujubas, que é a mesma coisa, eles eram da esquerda liberal e defendiam a implantação de uma política descentralizada. Ou seja, cada província, que hoje a gente tem os estados, teria o comando do seu espaço, não precisava ser um poder centralizado. Já os moderados, que são os chimangos, eles eram da direita liberal e eles lutavam pelos interesses dos grandes fazendeiros. Eles eram divididos entre progressistas e regressistas. E o restaurador, que era o Caramuru, era constituído pela direita conservadora, cujo maior objetivo deles era trazer D. Pedro de volta ao seu trono. A regência Trina Permanente, que foi composta por três pessoas, ela assumiu em junho de 1831 o poder do Brasil. O padre Diego Feijó vai aparecer agora como uma figura bem forte, bem poderosa nesse contexto político. Ele é nomeado para o cargo de ministro da Justiça e ele tinha como meta garantir a ordem pública que interessava diretamente aos moderados. Há um avanço liberal nesse período, que é caracterizado pela implantação de medidas descentralizadoras. O setor agrário, ele quer resgatar o poder concentrado antes na mão do imperador e dos portugueses. Passa-se a ter umas reformas liberalizantes, como o Código de Processo Criminal, que vai dar uma autonomia jurídica aos municípios e até mesmo ao ato institucional, o ato adicional de 1834 da Constituição, aonde ele vai acabar com o Conselho de Estado e vai criar assembleias legislativas provinciais e também ele vai criar eleições para regentes e diminuir o número de regentes de três para apenas um. A Guarda Nacional, que é o corpo militar comandado por grandes fazendeiros, vai começar a receber patente de coronel. Agora são os coronéis. Esses regentes UNO, essa única regência, onde uma única pessoa está no comando, ela começa com o padre Diogo Feijó e depois passa para Araújo Lima. O que eles vão realizar? Eles vão construir o Colégio Dom Pedro II, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ainda hoje existe e foram criados por eles, e o Ministério das Capacidades. partidários dos dois grupos mais liberais e dos conservadores passam a disputar esse poder agora. E esse confronto e essa disputa vai abrir espaço para reivindicações mais radicais, principalmente de facções populares. Resultado de tudo isso? Eclosão por todo o país de rebeliões. O Brasil inteiro vai estar com focos de rebeliões. Então, o período regencial, ele vai entrar em crise econômica, social e política. Crise econômica por quê? Preço da exportação brasileira está em baixa, poucos impostos devido aos privilégios alfandegários, e o ouro está acabando, está se esgotando essa exploração. Na questão social, riquezas e poder concentrados nas mãos dos grandes fazendeiros e comerciantes, população do campo e da cidade continua miserável. Na questão política, grupos dominantes nas províncias querem mais autonomia e trabalham a questão separatista. Então, o Brasil está com um verdadeiro caos. E aqui nesse mapa, a gente consegue ver onde ocorreram algumas das revoltas regenciais no país. A cabanagem que aconteceu no Grão-Pará foi de caráter popular, tinha grandes insatisfações pela dependência lusitana, mesmo sendo um país independente. Os líderes envolvidos eram os aristocratas, que desejavam ter uma maior participação nas decisões políticas e administrativas do país. Os cabanos queriam melhores condições de vida e o nome cabanagem é justamente por causa desses cabanos que moravam em palafitas ou em pequenas cabanas, casebres. Aqui vai surgir a figura de Félix, que ele vai tomar o comando dessa província do Grão-Pará, mas ele acaba sendo assassinado pelos cabanos porque ele traiu. Os cabanos se sentiram traídos e acabaram assassinando o seu líder. Então, Francisco Vinagre também foi traído e preso. E essa revolta vai terminar cinco anos depois com um saldo de aproximadamente 30 mil mortos. A Revolta dos Malês aconteceu na Bahia, durou menos de um dia, foi a mais rápida que se existiu, os seus líderes foram todos mortos, alguns presos e outros deportados, mas ela não teve durabilidade. O movimento de escravos africanos, sendo a maioria desses escravos muçulmanos e adeptos de orixás, eles tinham alguns objetivos, como, por exemplo, tomar o governo, lutar pela abolição da escravatura e desoficializar a religião católica, ou seja, eles puxavam mais para o lado muçulmano, não queriam mais obedecer a questão do catolicismo, do cristianismo. A Revolução Farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nessa região produzia-se o charque para atender todo o mercado interno e também eles estavam sofrendo com a concorrência do Uruguai, que era uma concorrência desleal, segundo eles. O charque, para quem não sabe, é o mesmo carne de sol nosso aqui. Então, essa concorrência desleal com o Uruguai na produção de charque e essa questão de ter que eliminar ou reduzir as taxas sobre o gado na fronteira com o Uruguai, mais o desejo de liberdade administrativa, fez com que acontecesse um grande problema econômico com os produtores rurais gaúchos da região sul do país. A Revolução Farroupilha é dividida em fases. Na primeira fase, em 1835, eu tenho Bento Gonçalves, que vai para Porto Alegre com suas tropas e derruba o presidente da província. Funda-se uma república rio-grandense ou república piratini, que vai durar 10 anos, essa república. Bento Gonçalves é preso depois e mandado para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro ele é mandado para a Bahia. E lá na Bahia ele vai conseguir a ajuda de outro líder revoltoso nesse período regencial, que é do líder da Sabinada. Em 1839, Giuseppe Garibaldi e Canabarro vão conseguir entrar aqui e conquistar a região de Laguna, porque eles precisavam de um porto seguro para entrada e saída, para o controle da sua mercadoria. Então, eles começam a ladear, a pegar toda aquela região de Laguna e conseguem conquistar. E aí eles proclamam a República Juliana em Santa Catarina. A República Juliana dura quatro meses, a República Piratini dura 10 anos. Em 1840, D. Pedro II assume o poder com a intenção de pacificar o país, de acabar com essas revoltas. Só que dois anos depois, os farrapes começam a ser contidos e começam a se fazer acordos. E em 1845, dez anos depois, assina-se o Tratado de Ponte Verde, aonde 25% dos impostos do charque platino vai ficar estabelecido nesse valor. A anistia geral dos envolvidos, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser torturado, ninguém vai ser exilado. incorpora-se os oficiais revoltosos dentro do exército imperial e há uma liberação dos escravos envolvidos na Revolução. Esses são os acordos feitos para que a Revolução Farroupilha acabasse e voltasse à mais pura normalidade no país. A Sabinada, ela acontece na Bahia. O principal objetivo da Sabinada era instituir a República enquanto o príncipe ainda era menor, só que não teve apoio popular. O controle foi retomado de maneira violenta e rápida e, como eu falei antes, Sabino, ele ajudou um líder da Revolução Farroupilha também a fugir. A balaiada, que nos livros didáticos mostra que ocorreu apenas no Maranhão, há controvérsias que a gente vai ver jázinho. Então, a balaiada, ela foi dividida em dois grupos. O grupo das autoridades oligárquicas, que eram os grandes proprietários de terra e de escravos, que eram as autoridades provinciais e os comerciantes, e o grupo dos dominados, dos explorados, que eram toda aquela classe lá da base, mestiços, mulatos, vaqueiros, escravos, pequenos fazendeiros. O que levou a balaiada foi a grande miséria que estavam vivendo por causa da grave crise do algodão, o aumento dos impostos e dos preços dentro dessa crise, e o grande descaso das autoridades perante a esses miseráveis. A historiografia, ela é bem controversa nessa questão da balaiada. Por quê? Porque eles continuam difundindo que a balaiada aconteceu só no Maranhão. Só que estudos comprobatórios mostram que ela ocorreu também no Piauí e no Ceará. A balaiada no Piauí, ela aconteceu de uma maneira bem mais rápida. Então, no Maranhão, os presidentes eram substituídos praticamente todos os anos, criando assim uma grande instabilidade política. Já no Piauí, o barão de Parnaíba, ele permanecia, ele era estável, ele não era trocado de poder todos os anos. Então, essas condições, onde o barão de Parnaíba continuava há muitos anos no comando, fez com que a população continuasse sempre do mesmo jeito. Então, esse estopim do movimento, esse recrutamento militar era intenso em ambas as províncias. Só que o objetivo nosso aqui, no Piauí, era essa ditadura, vamos dizer assim, do barão da Parnaíba. A balaiada no Piauí é um acontecimento que durante muito tempo ficou escape a maioria dos historiadores. Um dos primeiros historiadores a ir buscar informações sobre a balaiada no Piauí foi o professor Odilon Nunes. Ele é um historiador autodidata, ou seja, ele estuda sozinho, ele não tem patrocínio, ele não tem ajuda de ninguém. Ele começou a pesquisar documentos da época e conseguiu publicar um volume de pesquisas para a história do Piauí na década de 1970. Ele proporciona um conjunto significativo de sugestões para a continuação de quem quer realmente chegar a uma comprovação. Ou seja, ele dá todo o gancho para os futuros historiadores continuarem essa pesquisa dentro da história do Piauí e fazendo correlação com a balaiada. A visão que transmite sobre os balaios alterna o reconhecimento desses balaios como bravos, camponeses e sertanejos e como ferozes bandidos. Com a derrota dos balaios mantém-se as péssimas condições, a situação continua a mesma dos piauienses e o analfabetismo impera. As oligarquias rurais se fortaleceram mais ainda sobre a liderança do barão da Parnaíba, que vai governar o Piauí até 1843, quando o governo do Segundo Império resolve tirá-lo do poder, após denúncias de acusação feitas por um irmão, que é o deputado federal da corte do Rio de Janeiro pela província do Ceará. E os balaios no Vale do Gurgueia? Vocês já ouviram falar que a nossa região do Vale do Gurgueia também teve participação na balaiada? Pois é, acredita-se que a revolta veio até aqui. Moradores das margens ali da BR-135, próximo a Cristino Castro, eles relatam esse episódio da história do Brasil, que até então não é explorada por historiadores, por pesquisadores. Indo a Cristino Castro, um pouquinho antes de chegar ali na cidade, à direita tem o Cruzeiro das Almas. Seria o local onde foi travada uma luta armada entre balaios e o exército imperial. Os sobreviventes constituíram família e os seus descendentes estão entre nós e estão num local que hoje virou de peregrinação e de fé nessa nossa região. Então, você que quer saber mais sobre essa história do balaio, dos balaios, desses combatentes no Vale do Gurgueia, entra aí nesse site e dá uma lidinha no que já foi explorado sobre o assunto. Então, aqui está a imagem do local, que, segundo os moradores da região e alguns pesquisadores, a história ainda está muito tímida, a questão de documentos, de comprovação, mas o que a gente sabe-se é que no século XIX, esse local foi palco do intenso conflito entre balaios e piauienses, e muitas pessoas morreram, então abriu-se grandes valas, enterrou essas pessoas e colocaram esse cruzeiro em cima. Nessa capelinha é um cemitério também, mas já é mais dos descendentes dos balaios, dos familiares que continuam sendo enterrados ali. Então, você que tem curiosidade de saber um pouquinho mais dessa nossa história local, acesse esse site que a gente consegue ter uma informação maior. Essa onda de revoltas no Brasil, ela gerou também algumas medidas conservadoras. Ela assustou demais os grandes proprietários rurais, e eles queriam evitar a desagregação territorial, ou seja, essa separação de territórios. E um dos principais objetivos para que não ocorresse essa separação de territórios, era manter a escravidão. Então, foram feitas algumas medidas conservadoras. A lei de interpretação do ato adicional, aonde invalidava qualquer medida de descentralizar o país, a recriação do Conselho de Estado, aonde fortalecia ainda mais o poder central, e a reforma do Código do Processo Criminal, que a Polícia, a Justiça e a Guarda Nacional, todos estavam submissos ao Ministério da Justiça. Com o clube da maioridade, que faltava sim uma figura do poder centralizador, que era um imperador, Então, agora eles conseguem, com o golpe da maioridade, emancipar o príncipe, e de fato a gente tem um imperador. Então, esse clube, ele consegue aprovar a tese da maioridade, e com 14 anos, D. Pedro, então, assume o comando do Brasil. Então, esse é o nosso assunto desse capítulo. Obrigado. 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 Obrigado.